Olá pessoal, hoje dia 3 de abril de 2023, não poderia deixar de dividir com vocês os vídeos que recebi dos grupos ontem sobre uma ocorrência de rota aqui na área do CPA M3. CPA M3 é aquela região do aeroporto e mediações, então houve uma comunicação de rádio de um sequestro, de um roubo em andamento a uma residência, a qual o policiamento de área chegou e em seguida chegou as viaturas de rota. Houve um veículo parado na porta de uma residência, todo filmado, o que nós chamamos de lacrado, os policiais desconfiaram que pudesse ter alguma vítima dentro do veículo e nesse momento foi dado voz para que as pessoas que estavam no interior desse veículo na porta de uma residência descessem do veículo, o que não foi obedecido, foi utilizado um escudo balístico pelos policiais de rota, como normalmente é feito, e ali como percebeu-se que tinha pessoas no veículo e não saíam, foi quebrado o vidro traseiro, momento pelo qual um dos indivíduos sacou uma arma contra o policial e ali foi alvejado. Então vou dividir com vocês agora os vídeos que eu recebi do grupo da importância do trabalho da rota na defesa da população. Três criminosos estavam no veículo, efetuaram ali a prática do crime e o que não reagiu, sobreviveu. Agora os que atentaram contra os policiais é um caminho só, gente. Então vamos assistir agora a ocorrência de rota que aconteceu neste domingo. Isso aí. E o furto? O cara me ligou lá de dentro, cara, você estava com... você estava ameaçando todo mundo lá dentro, pô. Como é que é? Aquela chave comprida. E assim, tivemos a oportunidade de assistir o desfecho de mais uma ocorrência dos policiais de rota que defendem a sociedade, que prestam relevantes serviços à nossa querida população. Então se você tem um vídeo que gravou de uma ocorrência policial e quer compartilhar aqui no meu canal do YouTube, mande pra mim. Vou deixar o telefone e o WhatsApp aqui na tela pra que você encaminhe e eu possa avaliar e postar aqui no meu canal. Então pessoal, parabéns aos policiais de rota que fazem um excelente trabalho e a todas as nossas forças de segurança. Um grande abraço, espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Diretor Elia Júnior Transcrição e Legendas Pedro Negri